Olá, empreendedores e empreendedoras do meu Brasil, mais uma vez eu e o João Marcelo Gonçalves aqui do Curso Desastado trabalhando pra vocês aí, mostrando pra vocês como que a gente faz uma pincelinha de cor com um molho barbecue pra não fazer um copinho de molho barbecue assim maravilhosa, muito gostosa pra vocês aí então, a gente aqui na loja tem dois padrões de corte esse aqui eu cortei de um quilo e meio pra vocês verem um quilo e meio, com certeza um quilo e meio de costelinha, corta, serve com certeza 4 pessoas ponto final então, se você não vender por quilo, for vender por peça como a gente então, corta padrão ah Marcelo, mas eu não tenho serra pede pro açougueira onde você for comprar pra ele cortar padrão uma costelinha de porco hoje, dessa aqui, um quilo e meio deve tá custando um açougue em média de 25, 27 reais então, a gente vende ela 50, é claro que pra gente que compra direto o figurino, tem a serra e tal, corta padrãozinho, então ela sai mais barata mas a média de uma costelinha dessa hoje, tá sendo vendida 50 reais pra 4 pessoas então é muito barato, o cliente fica muito satisfeito, fica muito gostoso o tempero dela, Marcelo, ah antes de pedir pra vocês aí, deixar o seu like, deixar o seu joinha, compartilhar os nossos vídeos pra como eu falo sempre, cada vez mais a gente criar novos empreendedores nesse ramo que mais cresce no Brasil que é o ramo de carnes assadas e frangos assados, beleza? mais uma vez é isso, tô esperando vocês aí, curtir e compartilhar os nossos vídeos então vamos lá, pistelinha, um quilo e meio, cortada padrãozinha, bonita depois a gente vai ver também quanto que ela quebra pistelinha de porco sempre é, todas as carnes, é como eu falo, todas as carnes elas quebram de 50% a 60%, então se você compra uma carne de 1kg, ela vai cair pra 500g depois de assado isso aí é normal, a pessoa fala, ah não quebra tudo isso aí, ela quebra sim, bastante então vamos falar agora do tempero que a gente usa pra pistelinha como eu falei, esse tempero não é pra uma pistelinha, nem pra 10, nem pra 20 é pra uma quantidade que você vai preparar o tempero, entendeu? o que que você vai usar pra fazer esse tempero gostoso da pistelinha? você vai usar 2kg de sal fino, 1kg de açúcar cristal, 2kg de cebola em pó, 500g de alho em pó 300g de aginomoto, 300g de chimichurri, 200g de limão paper e 2kg de pápica doce vai colocar numa gamela, vai misturar bem, certo? e vai usando conforme você vai precisando nas suas carnes quantidade por quilo de carne, é 25g então quer dizer, uma pistelinha de 1,5kg a gente vai usar em média de 37g, 38g, 40g então como que você vai temperar ela? ela vai samear por cima primeiro na parte do osso, certo? da pistelinha e depois da carne pode passar um pouquinho aqui dos lados, essa pistelinha tá bem bonita, bem carnuda passa bem aqui por cima pronto aí como que você vai colocar ela no freezer se for fazer 10, 5, 15, 20 embala num saquinho tem uma bobina que o custo dela é bem legal ela chama bobina plástica picotada de 40 por 60 aí você põe de 5 em 5 pra ficar mais bem embaladinha lá no freezer pra não ter problema então embalou, guardou, tal, deixou temperar aí Marcelo, quantos dias antes eu faço as minhas carnes? como eu falo sempre, né? carne, porque a gente trabalha sábado e domingo se você trabalhar só um domingo pode fazer um salto se você tem outro emprego, tá com a sua loja aí e não tem tempo faz a noite, chega em casa, prepara a noite agora se você já tem uma loja e tá com o cronograma certinho com a produção certinho então você faz como é a nossa programação quarta-feira a gente lava, recebe as mercadorias quinta-feira a gente tempera todas as carnes quer dizer, a gente sempre faz 2, 3 dias antes por conta de várias variáveis que podem acontecer então você tem que estar sempre preparado tem problema de congelar? não, não tem problema de congelar é melhor ainda, quanto mais tiver mais gelo mais seguro você vai estar aí com as suas carnes não tem problema nenhum, pode congelar então você vai assar se você for assar aqui na sua asqueira de grelha sempre começar com o osso pra baixo deixar virar um bradeiro primeiro gostoso aí você coloca ela devagarzinho deixa cozinhar bem a parte de baixo do osso depois você dá uma virada pra chegar a parte de cima da carne na máquina de grelha sempre começar ao contrário na máquina de grelha é sempre começar com o osso pra cima deixar assar bem bastante tempo né? ah, quanto tempo? bastante tempo duas horas, duas horas e meia depois você vira ela deixa mais uma meia horinha ela vai durar a parte de cima aqui beleza? então tá aí mais um vídeo explicativo mais uma aula aí gostosa um tempo gostoso com vocês sobre a pistelinha de porco então agora eu vou mostrar ela assada e pronta, né? pra vocês como que é? como que ela fica? vamos ver quanto que ela quebrou ela deu um quilo e meio né? vamos ver quanto que ela deu depois de assada pra ver se eu tava mentindo ou não tá vendo? essa aqui deu um quilo e cem então quer dizer quebrou quarenta por cento, né? de um quilo e meio pra um quilo e cem opa! tá aqui desmanchando então aí é... isso ali é um molho barbecue mas você não passou barbecue não, a gente não assa ela com barbecue a gente assa ela sem barbecue só com esse tempero aí que eu passei pra você aí no final a gente pega e passa pro cliente ou se o cliente quiser levar no saquinho a parte ele pode levar também mas se você quiser você pode passar assim com um pincelzinho e depois você dá uma pincelada nela olha como que ela fica linda muito saborosa muito gostosa vou cortar um pedacinho aqui vou experimentar pra ver se tá boa vou tirar tá no ponto ó bem assadinha ó bem carnuda se a costelinha tava ó que maravilha então vou falar sério pra vocês essa cristelinha aqui tá sem sal sensacional é isso aí pessoal opa mais uma vez um abraço um beijo no coração do grupo dos assados João Marcelo não esqueça de curtir as nossas páginas aí dá o seu joinha clicar compartilhar pra que cada vez mais a gente possa criar novos empreendedores no Brasil valeu muito obrigado tamo junto sempre